Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente! A Granny rejuvenesceu! Como assim, Renatinha? Pelo menos uns 200 anos, né? Olha ela aqui! Ah! Não olha, não! Caiu o quadro, gente, vamos sair correndo. Que isso, gente? Olha a casa dela, tá toda mais nova, tá tudo claro, como vocês podem ver. Um papel de parede mais novo, não tem nada, tipo, aquelas tábuas horríveis, né, galera? Aquelas coisas tudo velha, podre, que tava na casa dela, tá tudo novo. Eu não sei se a gente voltou no tempo, né, pra quando ela era jovem, olha ela vindo. Ou se ela rejuvenesceu. Eu já trouxe essa Granny aqui no canal, mas tem muito tempo, resolver trazer aqui de novo pra ver se a gente consegue vencer a Granny jovem. Porque se vencer a laveia já é tão difícil, né? Imagina a jovem, minha gente. Então vou deixar de palavra secreta, jovem, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem, jovem, vão ganhar um belo coração. Vai ter que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Gente, olha essa casa. Tá de dia lá fora. Tá tudo bonito, não tem nada velho. Opa, tem uma coisa aqui. Chave das armas, a gente vai matar a Granny jovem! Gente, nem acredito. Será que a gente vai conseguir? Olha como tá tudo novo. Até a caminha aqui no desenho do lado direito, gente, a caminha que a gente clica pra ficar entrando e saindo, tá nova. Nova que eu digo assim, não é usado, né, gente? Olha só. Gente, eu tô achando muito curioso, né? Não sei se a Granny rejuvenesceu ou se a gente voltou no tempo. Isso daqui é antes dela ter uns mil anos, né? Meu Deus, meu Deus. Minha nossa, vocês viram ela aqui, gente? Eu quero dar um tiro nela. E eu não sei se é um mod bugado, porque no mod bugado, se cair eu não pego mais, hein? Ali ela. Vem. Vem, Granny jovem. Toma. Morreu. Morreu. Vamos ver ela de perto. Olha isso, gente! Só que ela morreu por um minuto, então eu quero aproveitar pra fazer as coisas que a gente tem que fazer quando ela tá morta, né, galera? Primeiro eu vou vir pra cá e vou atirar lá pra gente já pegar a chave de fenda. Gente, o que que é isso? Ela virou o chão inteiro, né? Vamos ver se a gente... Ai, meu Deus, quanta armadilha! Granny jovem deixa mais armadilha que a véia. Ó, vou tentar. Foi. Beleza. Já vou pegar essas... Ué! Ai, gente. Lascou, a gente não vai conseguir vencer, não. É um game bugado, como vocês podem ver aí, né? A gente pega aqui as coisas. Ó, tá vendo? Não pega. Mesmo eu dropando, não dá pra pegar. As coisas que caem no chão, a gente não consegue pegar. Então vamos fazendo um tour aqui. Eu não sei se ela vai aparecer de novo, né? Não vou conseguir pegar a arma de novo pra matar a aranha. Eita, Lili, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Eu vou colocar a carninha lá e vou ver se eu consigo pegar o que eu preciso, né? Vamos lá. Ah, não. Não dá pra eu colocar a carninha agora. Já era. Peguei a carninha na mão, não pego mais. Olha lá. Esse é o problema, tá vendo, gente? Mas a gente faz um tourzinho aqui. Ah, meu Deus! Ela voltou! Eu achei que ela não ia voltar. Que isso, galera? Gente, quando o mod é bugado... Agora eu fiquei até com medo. Quando o mod é bugado, o que que acontece? Você não consegue pegar as coisas do chão. Parte 1, né? Isso é o primeiro... Primeira lei de um mod bugado. E depois, quando você mata a Granny, ela não volta. Mas, pelo visto, nesse mod bugado, ela volta. Olha aqui o quadro, gente, dela. Mas parece que ela tinha barba quando ela era mais jovem. Meu Deus, ela já tá vindo. É só porque eu dei uma zoada nela, gente. Oh, Granny, tu tinha barba mesmo? O que que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui. Ai, que susto do caramba! Me levem para o hospital. Eu tô passando mal, gente. O que que foi isso, meu povo? Gente do céu, sério, cara. Olha, eu vou falar pra vocês. Preciso ter um bom plano de saúde. Porque, minha nossa senhora, gente. Eu tenho problema, assim, de ser nervosa, ser ansiosa, né? Junta com um bicho feio desse. Não tem como, gente. Minha nossa senhora do céu, foi o susto da vida. Oh, meu deusinho. Mamãezinha, socorrinho. Me tira disso, gente. Eu não sei se eu dou pra ser gamer, não, gente. Eu tomo uns sustos muito grandes. Muito real, muito grande, gente. Eu não sei. Não sei, não, hein, gente. Olha, vou falar pra vocês. Eu me assusto muito rápido. Muito fácil. Quem aí... Ah, não sei se é normal, né? Quem aí se assustou assim, que nem eu me assustei, galera? Gente do céu, o que que é isso? Tá lascada, hein? Oh, tem o corvo aqui. Beleza. Gente, eu tô fazendo tour. Porque vencer a Granny, a gente não vai conseguir vencer. Como eu falei aí pra vocês, é um mod bugado. Então, assim, por exemplo, não daria pra pegar a chave de fenda. Como é que a gente vai vencer sem a chave de fenda? Não tem como. Como é que a gente vai abrir aqui, ó, sem a chave de fenda? Não tem como. Mas, então, a gente vai dando uma olhada, né, gente? Fazendo um tour e dando uma zoada com a Granny jovem. Oh, meu deus. Zoa ela, não. Zoa ela, não, que ela fica brava, gente. Olha, tem barba. Olha aí, gente, aqui, ó. Tá vendo que eu tô segurando o pedaço da pintura? Ela tá maquiada, mas parece que ela tem barba. Que estranho, né, gente? Será que é ela jovem mesmo? Será que é alguém fantasiado dela jovem? Bem confuso. Bom, olha o carro novinho! Que isso, Granny? Tirando onda, hein? A Granny tinha um carro super novo, galera. Opa, a parte da arma. Mas não vai me adiantar muito, né, gente? Porque eu acho que eu não vou conseguir montar a arma. Provavelmente. Vamos ver se aqui tem outra parte. Não. Beleza. Vamos continuar seguindo. Gente, foi... Deixa eu dar uma respirada aqui. Porque eu ainda não... Ainda não me recuperei do susto que eu tomei, galera. Gente, que susto foi aquele. Minha Nossa Senhora do Céu. Vamos tentar ver o jardim da Granny? Como ela era nova, de repente tinha flor... Ah, vamos levar outra pintura, né? Vai que a gente ganha outra vida. Como a gente era... Ai, meu deus. Como ela era nova, vai que ainda tinha flor no jardim. Ou alguma coisa assim, né? Aqui é o bilhete. Tá tudo normal. Vamos ver se a gente consegue ver. E se tem um jardim bonito nessa casa da Granny Jovem, galera. Eu quero também tentar pegar o spray de pimenta, né? Pra ver se a gente consegue, de repente, tacar na cara da Granny Jovem. Bora lá. Temos NEDECAS aqui. Só uma rodinha. Vamos ver aqui. É bonitinho. Opa! O que é que tem aqui em cima? Gente, que doideira. Parecem uns super-heróis, né? Tipo, é o Lanterna Verde, o super-homem? Eu acho que é. Eu, hein? Não faz muito sentido, não. Será que era o desenho que ela gostava quando ela era jovem, galera? Pode ser, né? Pode ser. Bom, até agora nada aqui, galera. Casinha de brinquedo super nova. Tem uma foto. Tem uma foto na casinha de brinquedo, mas não dá pra ver direito o que é, galera. Gente, que doideira. Que doideira esse mod. Vamos entrar aqui. A janela tá novinha. E vamos ver se a gente acha as outras partes da arma. Aqui não tá. Ela não tá. Ah! Mamãe. Mamãe. Mamãe, tem alguma coisa ali, mas não é a parte da arma. Tem alguma coisa aqui, mas é a manivela. Ah, meu Deus do céu. Mamãezinha! Socorrinho, Granny! Grannyzinha! A Granny tá muito jovem, galera. Que que é isso, gente? Será que ela fez Botox, né? Eu acho que ela fez um Botox pra gente rejuvenescer, galera. Gente do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Olha, galera. Vou falar pra vocês, hein. Tá fácil passar aqui, não. Como é que eu vou passar aqui nessa escada, galera? Ela deixou uma armadilha bem no meio. Não dá. Peraí, deixa eu tentar ir olhando pra cá. Ah, meu Deus. Lascou, 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 lascou. Vai, 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 vai. Vai, mamãe! Ah, foi. Eu acho que ela não veio. Ué, será que ela ficou surda? Ficou surda, Granny, jovem? Ah! Ficou nada. Entra. Vai. Ai, mamãe. Pronto, pronto, pronto. Beleza. Vamos dar uma respirada. Tem alguns mods da Granny que precisa do controle pra entrar naquela salinha do canto esquerdo. Porém, tem alguns mods da Granny que não precisa do controle. Então, vamos ver se a gente vai... Precisa desse controle ou não. Cadê ela? Ela tá ali, tá subindo, hein? Vamos deixar ela subir pra gente ver se vai precisar do controle. Ih, galera, acho que precisa. Ai, meu Deus. Ela me viu! Gente do céu. Galera, não tá fácil, não, hein? Eu quero ver... Eu quero ir na cozinha dela pra ver se a gente acha alguma coisa. Porque pelo menos o controle que seja ou a parte de uma arma... Porque não tá fácil. Ai, meu Deus. Será que ela vai me ver de novo? Vamos esperar ela subir. Eu vou dar a volta por trás. Olha, ela tá subindo. Beleza. Eu vou dar a volta por aqui pra gente ir vendo o que a gente acha, beleza? Aqui, nada. Ai, meu Deus, ela já veio. Ai, mamãe, por quê? Por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Porquêzinho? Porquêzão? Porquêzinho? Não tem nada aqui, não. Ai, meu Deusinho. Ai, meu Deusão. Gente, tá difícil. Aqui. Pá! Eu não esperava de novo, gente. Ô, meu povo. Perdão, cara. Ai, minha Nossa Senhora. Quarto dia. Quarto dia a gente não consegue achar nada. O mod é bugado. Ele é bugado só pra gente, né? Porque, assim, pra conseguir fazer as coisas lá pra ela, não é nada bugado, mas pra gente é bugado. Mas tudo bem. Vamos ver se o código tá aqui. Não tá. Beleza, eu vou aqui pelo canto. Teve pessoas que me falaram que o meio do banheiro faz barulho. E teve pessoas me falando que é câmera no banheiro. Eu já acho mais que é o meio do banheiro que faz barulho, gente. Porque agora eu fui pelo cantinho e ela não me viu, né? Beleza, aqui a gente já foi. Eu tenho que ir realmente pro... 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 Pro primeiro andar. Só que ela fica muito no primeiro andar. E no primeiro andar é mais difícil de fugir, né, gente? Mas vamos lá. Vamos tentar. Que eu preciso pegar aquela manivela pra ver. se a gente pelo menos acha o spray de pimenta pra poder dar uma zoada com a cara dela, galera. Vamos lá. Peguei. Vamos lá. Ah, meu Deus, fiz barulho. Vai, lasqueira. Vai. Beleza, foi. Ô, gente, tá difícil, hein? Tá fácil não, hein, Age Granny? Vamos lá. Eu espero que ela não venha. Eu tô conseguindo ver o pezinho aqui. Até agora nada dela. E o que que será que a gente vai achar aqui, gente? Será que é o martelo? Normalmente o martelo, né? Que isso? É o martelo, é o martelo. Tá, eu vou lá em cima. Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante com esse martelo. Vamos lá. Eu vou fazer um barulho aqui pra ela vir pra cá. E aí a gente pula a janela. Ó. Vem, Granny. Vem pra cá. Vou esperar. Pulei. Vamos. Beleza. Uma taticazinha, né? Fazer barulho num lugar diferente pra gente poder fugir. Foi. Vai. Vamos subir. Ai, meu Deus, armadilhas. Gente, ela tá muito esperta nesse. Vou falar pra vocês, hein. Tá lascada a esperteza dela aqui. Beleza. Plank. Plank. Vamos pro baú. Vamos esperar. Gente. É porque ela tá mais jovem, né? Então ela tá mais jovem, ela tá mais esperta, né, galera? Olha lá, ó. Colocamos a plank. E eu quero ver o que que a gente acha aqui do lado esquerdo. Porque pro outro lado a gente ainda vai precisar do alicate, né, galera? Vamos lá. Vamos ver o que que eu vou achar aqui, ó. No quartinho de Islendrina. Opa, alicate, beleza? É o que a gente vai precisar pra cá. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos rápido, 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 Renatinha, antes que ela venha. Rodinha, rodinha não me adianta de nada. Se eu não tiver a chave da casinha de brinquedo, né, galera? Vai, abre, lasqueira. Ah, agora lascou tudo. Que não tá saindo os pininhos. Ué, gente, por que que não tá indo? Ah, agora lascou. Lascou, lascou muito. Tá vendo, galera? Normalmente... Será que eu tenho que dropar? Normalmente dá o pi, pi, pi. E você tem que abrir aqui. Eu cortei, fiz tudo. Ué, será que eu vou ficar presa e vai bugar? Eu cortei, tem a câmera ali. Vai, vai. Não tô conseguindo descoisar os pininhos. Aqui, ó. Eita, galera. O que será que aconteceu aqui? Será que é porque é o mod bugado? Ah lá, ó. Não tá indo, galera. E acho que a gente vai ficar aqui pra tudo sempre. Porque ela não entra aqui. E a gente não consegue... Sair daqui, gente. Ela meio que... Além do mod ser bugado, ela fez alguma coisa e aprisionou a gente no mod, né? Ah lá, será que ela vem? Ô, Granny, me tira daqui. Você me prendeu, ô Granny jovem. Ô, meu Deus, eu vou virar véia e vou morrer aqui pra tudo sempre. Eu vou tentar pegar rodinha. Eu acho que não vai dar diferença nenhuma, mas... Vem, Granny! Me tira daqui pra gente estar preso no mod. Ah, meu Deus, gente. Não vai. Não vai. Porque o que acontece, gente? No normal, a gente aperta os pininhos, os pininhos soltam e a gente sai, né, galera? Mas aqui não tá indo. Não sei por quê, ó. Mesmo a gente tentando ir bem no pininho, eu vou tentar ir bem pertinho. Não vai, galera. Não vai. Não sei por que que não tá indo. Não vai. Então, eu vou ter que parar esse mod por aqui, gente. Mas deu pra vocês conhecerem bem a Granny jovem, que até a cadeira de roda é jovem, galera. Foi bem topzera, né? Deixa eu dropar. Vai que ela vem pra cá. Foi bem topzera, galera. Se inscreve aí no canal, galera. Deixa muito like. Ativa o sininho aí. Nos vemos no próximo game. Tchau, tchau.